Nós vamos agora ver uma matéria que vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nas ruas no 1º de maio. Vamos ver essa matéria, por favor, pode rodar. O 1º de maio, Dia do Trabalhador, levaram às ruas de todo o Brasil apoiadores do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Para Bolsonaro, as manifestações serviram como alerta às decisões do Supremo Tribunal Federal. A exemplo, a condenação do deputado Daniel Silveira. Bolsonaro afirmou que o movimento é para dizer que o Brasil está no caminho certo e que todos joguem dentro das quatro linhas da Constituição. Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, Aracaju e São Paulo foram palcos de manifestações contra Bolsonaro. Eu não posso falar de eleição. Eu estou aqui, num ato de 1º de maio, para discutir o problema dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras neste país. Eu queria começar dizendo uma coisa. Todos vocês, mesmo aqueles que são jovens, devem ter um parente neste país que já viveu melhor quando eu governava este país. Da linha de frente em defesa de Bolsonaro, a deputada federal, Carla Zambelli, infantizou a importância do projeto de lei de liberdade, para que nenhuma injustiça aconteça no país. A gente vai começar a coletar regime de urgência para este projeto de lei. Somos 72 autores que assinaram a autoria do projeto de lei, mas a gente precisa de 171 assinaturas para poder passar em regime de urgência. E depois, a gente vai precisar de maioria absoluta para poder aprovar o PL da liberdade. Posso contar com vocês? Ninguém vai ficar para trás desse governo. E aí eu preciso de um outro favor. Nós precisamos, Bolsonaro precisa, Tarcísio precisa, que vocês levem a verdade para as pessoas. Chico Holanda, por favor, seu ponto de vista a respeito, Chico, dessa manifestação do dia 1º que movimentou o Brasil inteiro. Bem, é um ato que se vem costumeiramente sendo feito no Brasil. Uma demonstração que a sociedade, que a população está antenada. Isso, graças a Deus, a população, ela vem a cada dia que passa, a cada ano que passa, começando a ver que a política é a única maneira de termos um país democrático. A gente via muito no passado que as pessoas, dizendo que a política é a coisa do demônio, que a política, tudo que é da política não prestava, tudo é ladrão. A gente já viu hoje pessoas já discutindo política como uma forma de independência.